Vem pra câmera aberta, Fabrício, e mostra essa mulher linda e maravilhosa. Eu vou dizer pra vocês quem é essa mulher linda que está aqui com a gente. Na verdade, essa grande mulher é a Maria das Graças Targino. Eu quero dizer pra vocês que ela é uma grande jornalista, pesquisadora, pós-doutora, escritora e também colunista do jornal O Dia. E é uma mulher de fibra, uma mulher guerreira, uma mulher de posicionamento e que está aqui pra conversar com a gente sobre uma coisa interessante. Ela fez um livro que teve lançamento ontem, que diz de embarques e desembarques. Escrito por ela mesma. E sabe o que é mais interessante? É que o resumo desse livro traz algo que eu acho que todo mundo que não viveu vai gostar de ler. Porque vai imaginar, ai, se fosse eu... Aí dá pra você dar uma viajada boa, por quê? Porque ela vai falar um pouco sobre todo o conteúdo que lá está. Vai fazer um resumo aqui pra gente. das viagens, conteúdos de viagem que ela fez. E que vai bem mais além do que você possa imaginar. Tudo bem, minha princesa? Bom dia, tudo bem. Seja bem-vinda. Bom dia ao telespectador. Olha, o que me chamou a atenção na história do seu livro, principalmente nesse lançamento que aconteceu ontem, é que eu já soube que foi um lançamento diferente de tudo que já aconteceu, talvez dentro do estado do Piauí e em vários outros estados. Mas foi um lançamento recheado, repleto de flores. Que história é essa? Me conta um pouco de você, mas me conta um pouco de amar tanto essas viagens. Vânusa, a primeira coisa que eu quero te deixar bem claro, é que eu viajo por prazer. Oh, que bom. E viajo não para conhecer restaurantes chiques, ou hotéis maravilhosos. Eu viajo, sobretudo, para conhecer culturas diferenciadas. Nossa, que interessante. Então, a pessoa, o ser humano, sempre foi o meu centro. E, ao contrário do que as pessoas pensam, eu comecei a viajar relativamente tarde. Eu comecei a viajar aos 27 anos. Foi mesmo? Mas, hoje em dia, as crianças de 11, 12 anos fazem intercâmbios, inclusive meus filhos e netos. Eu comecei aos 27 anos, porque, na minha geração, filho de viúva direita, não andava pelo mundo. Então, quando eu já tinha uma renda fixa, já tinha o nariz empinado, comecei a viajar. E a minha primeira viagem, eu acho que o telespectador vai lembrar, foi numa operadora chamada Soletur, que não é de sua geração, que tinha uma viagem chamada Europa Maravilhosa. Eram 10 países em 30 dias. E essa viagem, quando terminou a viagem, eu falei, não conheci muito, não. Eu tive uma ideia de loja, de museu, mas eu não convivi com as pessoas. Então, desde os 27 anos, que eu viajo, meu carrinho, sete anos, roupas repetidas, prioridade, viagem. E quando eu viajo, eu viajo exatamente para ver de perto as pessoas como elas são. E se você me perguntar, eu adianto, as pessoas sempre perguntam, com tantas viagens, eu já rodei 67 países, o livro trata de 34 países, eu vou mostrar. Já quero logo segurar. para eu nem mostrar. Aí tem 34 países. Eu priorizo, sobretudo, os aspectos particulares daquela gente. As lendas, os costumes, a alimentação, a forma de cumprimentar um ao outro. Por exemplo, nós brasileiros somos muito pegajosos. A gente adora tocar, pegar. Em alguns países... Principalmente no Nordeste. Aqui no Piauí, a gente gosta muito disso, né? Mas não é só Piauí. Não. É, por aí afora. E há alguns países que você não pode fazer isso. E por coincidência, não, não é provavelmente coincidência, esse livro foi um dos livros que eu mais demorei a construir. Eu acredito. Porque eu tive o cuidado permanente de atualizar os dados. e livro de viagem é muito interessante. Você diz, não, eu terminei. Na semana anterior ou na semana que vem, você vai ler e você encontra dados já desatualizados. Isso é muito interessante. Muito interessante. E há experiências que são inarráveis. Uma é aquela ali passou. Olha, a gente tem até algumas informações porque no livro, se a gente for falar tudo aqui, não vai nem dar tempo desse programa mais. Eu queria falar sobre essa imagem. Você vai falar. Você vai falar. Segura essa imagem, Fabrício. Porque assim, gente, no livro há fotos que retratam problemas atuais e bem recentes. Bem recentes. Não é isso? Exatamente. E o que me chama a atenção nessa história também e que é muito importante a gente falar, eu me vejo muito no que você está falando porque eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. e às vezes as pessoas não entendem o que uma jornalista, uma publicitária, uma radialista, uma comunicadora às vezes faz. Mas eu entendo bem o que você está falando. A gente respira e a gente vive algo que muitas vezes a gente não pode transferir e tem muita vontade de passar informação atualizada como realmente é. E muitas das emoções, dos prazeres que a gente vive ou das dores que a gente vive particularmente, se a gente pudesse, a gente mostrava para o outro para ele ter um entendimento. e às vezes não dá. E eu acredito que esse livro seu vai ser o livro de vários outros livros que você ainda vem a fazer porque você é uma mulher de atualização. Você é uma mulher que quer estar presente. E aí, vem para essa foto e fale algo para a gente. Essa foto foi uma das experiências mais lindas que eu vivi na vida. em Quênia, na capital Nairobi, existe um orfanato de elefantes bebês. Porque, ao contrário do que se pensa, a extinção dos elefantes e dos animais silvestres ainda existe em grande quantidade. Então, um casal criou esse orfanato. Eles passaram, ambos, eles passaram 28 anos pesquisando um leite que substituísse o leite da mamãe. Olha! Então, é um orfanato onde você tem os cuidadores devidamente treinados. Cada cuidador dorme na caminha com o seu filhote. Eles são treinados para receber pessoas, para que eles não se assustem. O orfanato só fica aberto duas vezes por semana, exatamente para evitar o estresse do animal então, é uma experiência única no mundo inteiro. O casal morreu e ficou substituindo a filha deles. Nossa! Então, é uma experiência única em termos de universidade. E eu acho que única também para o Brasil porque eu não me lembro de nenhuma reportagem que tenha mostrado essa história do orfanato. Eu não me lembro. Se alguém viu aqui pelo menos eu não me lembro. Inclusive, tem algumas matérias e algumas pautas que passam aqui pelo programa que vão parar no Fantástico. Já teve uma aqui que foi a gente trouxe para cá e desculpa Fantástico, já foi Fantástico aqui no Bom Dia. Claro que a gente soma e a gente fica extremamente feliz e a gente não deixa de estar cooperando com a comunicação e é importante dizer que no Piauí a gente também informa e vai para longe. então isso aqui nos chama atenção e a gente sabe que o Brasil inteiro está vendo através da própria tecnologia. E o livro traz em detalhes. Pronto. Nós vamos evitar. Muito bom. E eu quero te ver sendo entrevistado em vários canais do Brasil inteiro como referência aqui para o nosso estado do Piauí. vamos falar do Irã manifesto contra a morte de mulheres não sei se dá para mostrar o corpo todo o rosto todo não eu acho que não nós só temos essa foto não é Lorena? Sou eu aí no caso é você verdade verdade meu Deus e por que essa foto é bastante recente porque vocês lembram que há menos de um mês ou um mês e pouco houve a morte de uma mulher porque estava com os cabelos descobertos então quando nós descemos no território iraniano nós somos obrigados obrigadas a cobrir os cabelos totalmente isso foi orientado em vários e vários documentos e assim nós dizemos mas reconheço meu pecado eu não sou uma mulher convencional então eu levei a roupa na minha percepção uma roupa totalmente apropriada para o Irã só que quando eu descia o elevador que ia entrar no ônibus o que eu dizia não essa roupa não pode está curta demais a manga está muito curta aí o que eu fiz eu comprei a burca porque aí todo dia ninguém reclamava gente para você ver e você fica aqui no Brasil reclamando de tantas coisas que a gente faz com tanta naturalidade a gente ainda fica procurando mais e mais motivo para falar de preconceito então foi a praticidade eu recorri a praticidade para mim era mais fácil me vestir e botar uma burca e quando chegar no hotel tirar a burca e almoçar e jantar e passear dentro do hotel do que ter essa sabe as pessoas olhando onde é que estava meu vestido onde é que estava minha manga tão complicado tão difícil é mas porque existe o que eles chamam a polícia de bons costumes que ela não se mostra ela está diluída na população nossa vamos falar da Rússia as heranças históricas e áreas de tensão a Rússia aí aquelas bonequinhas que todo mundo passou são aquelas bonequinhas que todo mundo que vem traz e que na realidade para o povo russo tem um simbolismo quando eu lhe dou eu dou para você uma bonequinha dessa tem uma simbologia eu estou lhe desejando boa sorte eu estou lhe dizendo Vanusa eu lhe quero bem e para a gente é uma dor para eles não na Rússia o que mais me chamou a atenção é que eu fui com a companheira de viagem uma pessoa que de vez em quando viaja comigo e nós fomos à Rússia sozinhas o primeiro impacto é que quando a gente entrou no hotel eles resgataram os nossos passaportes e nos disseram vocês só recebem com 24 horas confesso Vanusa que eu tive um momento de pavor porque eu fiquei imaginando como eu saio no outro dia sem nenhum documento que tenha validade no país mas arrisquei quando eu chegou a Copa que nós vimos aquela Rússia maravilhosa eu pensei comigo essa não é a Rússia que eu conheci um país totalmente maquiado aquela não é a Rússia verdadeira mas a gente percebe que assim como os outros países a gente percebe que aqui no Brasil em alguns estados existe essa maquiagem você mostra o belo você mostra o que há de mais lindo mas as viagens dizem tudo olha lá um bêbado nas ruas que na Copa você não viu e eu fiquei muito calada eu fiquei calada no meu cantinho a pessoa que viajou comigo depois que terminou a Copa lhe cobra a mim aquela aquela Rússia que nós vimos na Copa não é a Rússia que nós visitamos eu digo exatamente é uma Rússia totalmente maquiada pronta para receber o turista isso é um alerta isso não deixa de ser um alerta para as pessoas pararem de julgar tanto mas também refletirem de que tem que dar valor para tudo que você tem tudo aquilo que você conquistou por menor que seja por pouco que seja você ainda tem que dar graças a Deus dê graças a Deus agradeça a Deus pela vida que você tem eu queria poder passar a manhã todo dia conversando com essa amada mas eu quero dizer para vocês que o livro dela esse livro maravilhoso ele ontem na verdade foi o grande dia diferente de tudo ela fez na verdade um momento bem especial e eu queria que você convidasse as pessoas a ler o seu livro a ver o seu livro entrar em contato com você inclusive vai aparecer aí o Instagram dela não vai Lorena? para que as pessoas possam também manter esse contato eu só quero te dizer o seguinte eu quero ter mais oportunidade de lhe conhecer como pessoa e não só como uma entrevistada deu para a gente perceber que você tem muito de você aqui nessa entrevista mas desde já eu quero que você faça mais e mais livros enquanto você estiver viajando enquanto você puder alertar as pessoas abrir os olhos das pessoas com a leitura e também com o que se vê faça tá? que você vai estar trabalhando para a cultura do mundo tá bom? eu fiz mais de 20 livros muito bom entre livros e capítulos técnicos sim em termos de literatura esse é o quarto e o primeiro de viagens muito bom quem quiser encontrar esse livro como é que faz? ou diretamente comigo daí tem o e-mail ou na entre livros tá bom a editora aliança foi exatamente o coordenador editorial eu fico muito grata eu que fico grata em te receber nesta sexta-feira já que a gente tem o Enem aí domingo né? e não deixa de ser um bisu pra quem tá assistindo ao nosso programa né? pra ficar atento e esse final de semana a gente tem redação que as pessoas possam abrir mais o coração né? e que as pessoas possam realmente fazer o melhor de si nesse momento tão especial dentro da nossa nação dentro do nosso país valorize o que você tem valorize a oportunidade de você poder dizer isso aqui ó sem estar com olhos totalmente cobertos tendo a oportunidade de se vestir como ela está se vestindo nem nem nós vamos se levantar porque ela tá linda maravilhosa e eu não posso deixar de mostrá-la né? pra dizer que nós estamos no Brasil ainda podemos dizer somos brasileiros livres e é por isso que eu digo pra você respeite o que você tem dentro da tua casa pra que você possa respeitar os demais fora dela muito obrigada obrigada que Deus te abençoe e é com essa imagem que a gente vai pro intervalo não é lindona?